50 promoções extras, que é para terminar de acabar com a sua fatura do cartão de crédito, assim, não vamos descansar enquanto você não estiver na falência total E dessa vez aqui, é um vídeo fora do convencional, né, não é nem um vídeo segundo, nem um vídeo emergente, enfim Então o fim é o seguinte, eu separei 15 jogos de third parties e 15 jogos indies, além de mais de 20 de highlights Então vai ter aí 50 promoções, um formato bem diferentinho, e vamos começar já com a boa da semana, a boa do meio da semana, que é o Shin Megami T6-5, tá Cara, Shin Megami T6-5 é um jogo muito bom, um jogo de elite do Switch mesmo, um jogo que é exclusivo, né, então assim, ele foi feito por console Ele é bem difícil, mas ele tem um level easy, você tem que baixar a parte, mas ele tem, tá Então muita gente fala da dificuldade dele, que realmente é real, ele é bem difícil mesmo, mas tem um level easy para você baixar, tá bom Um jogo muito bom, muito bem feito, tá saindo por 150 reais no Brasil, ou 110 na Argentina, tá Então na Argentina tá um pouquinho mais barato, né, vale um pouco mais a pena lá O jogo tem 13 GB, em inglês e espanhol, e é um jogador só, jogo da Atlus, beleza, a mesma empresa de Persona Inclusive é de Shin Megami T6 que variou a série Persona Ark Survival Evolved, cara, Ark, mano, os caras fizeram, estão fazendo o melhor possível Porque eles refizeram o port de Ark, e agora já estão colocando promoções muito boas, olha só O Ark é a versão nova do Ark, né, o Remake, mas assim, tá por 37 reais, cara E são os melhores jogos de sobrevivência do console Você pode jogar até 64 pessoas online no servidor Eu joguei no servidor, rodava legal assim, mas enfim, né, é mais difícil, porque tem mais gente que pode te matar Ele pede a 6,5 GB, tem em português E caso você queira aí pilotar dinossauros e fazer sua casa no meio dos dinossauros Pegue o Ark Survival Evolved, que tá maneiraço Sonic Mania, tá, adoro Sonic Mania, é meu Sonic preferido do Switch Mesmo com Frontiers, o 7 Frontiers, mas o Mania tá mais acidoso também Tá por 32 reais, quase o precinho aí na chave brasileira O jogo pesa 400 MB, pesa quase nada Inglês e espanhol e dois jogadores, que é só um modo ali de corrida, enfim, né Não é um jogo, dois jogadores Sonic Mania não é um remake, tá, ele não é um port Ele é um jogo novo, com algumas fases antigas Mas essas fases não são só a temática antiga, né Mas ele é muito mais criativo, assim, ele é muito bom mesmo Recomendo que você goste do Sonic Clássico, Jog e Sonic Mania, tá Toda a série Doom está em promoção, eu vou destacar o Doom 2016 Porque ele tá no precinho, na Argentina Primeiro, o Doom, foi indicado a jogo do ano, né Melhor shooter, é um dos melhores jogos de título no console Tem giroscópio, tem tudo que tem direito Tá por 25 reais na Argentina Ou no Brasil por 50, né, no Brasil não é precinho É muito bom esse jogo, então se você não quer pegar o Doom Eternal pra começar Fex aqui que é o primeiro, né, o Doom Eternal é uma sequência desse Ele pesa 22 GB, tem inglês e espanhol É um jogador só, mas online tem de 4 a 12, não sei como está online Provavelmente bem vazio, já que já existe o Eternal Então online é só pra caso você tenha algum amigo aí Que tem amigo que quer jogar com você, tá bom Valkyria Chronicles 1, tá Valkyria Chronicles é como se fosse o Fire Emblem da Sega É um jogo tático, um RPG tático E o primeiro jogo da série Tá por impressionante 6,30 6 reais e 30 centavos Você leva um baita RPG tático, tá Mega oportunidade É, o jogo tá custando, o jogo tá pesando, perdão 7,5 GB, só tem em inglês E é um jogador só Então, cara, você tem 10 contos Ah, Fedor, ó, que eu vim desse vídeo, mas eu tenho 10 contos Mano, 10 contos você compra Valkyria Chronicles, mano, tá ligado É... Standsgate Elite Aí, caso você teria mais dinheiro disponível Tá por 130 nos Estados Unidos e México, tá Esse aqui é aquela Visual Novel Que gerou aquele anime muito famoso, Standsgate Tá, primeiro veio aí o Visual Novel E depois veio o anime E aí veio essa versão que é como se fosse um remake, tá Bem animada, como se fosse um anime jogável É incrível a animação desse jogo A história desse jogo também é incrível É... O André do Switch em Brasil Fala que é o melhor jogo do Switch Um abraço pro André aí E ele pesa 7,1 GB Só tem em inglês e é um jogador só, tá Então isso aqui é uma história de ficção científica absurda de boa Standsgate Elite pra você Naruto Shippuden, tá Olha só A trilogia 1, 2, 3 Que são do Xbox 360 Tá por 50 reais Os três juntos, tá A trilogia tá por 50 reais E o 4 Não tem no Brasil Não sei porquê Não conta, pelo menos eu não achei que tá no Brasil Mas nos Estados Unidos tá por 55 reais Ou seja, por 105 reais 110 ali Nem isso Porque você ganha uma ideia de ouro Pode, né Abater o preço do outro É... Por sem conta Você leva os 4 jogos de Naruto Cara, se você jogar os 4 jogos de Naruto Você não precisa nem assistir Porque eles adaptam muito bem a história Sério Dá pra você manjar Dá pra você conversar de Naruto com seus amigos Sem assistir só jogando esses 4 jogos, tá Naruto 4 pesa 13,5 GB É bem pesado Porque tem muito conteúdo, né Levando que ele também tem o Road to Boruto, né Então prepara já pro anime que vem depois, né Tem em português Dá pra fazer dois, né Um contra o outro Jogo de luta Nino Kuni 2 Revenant King No Princess Edition Cara, Nino Kuni 2 É um jogo também muito bonito Não é tão bonito Porque não é o estúdio Ghibli Que fez igual um Também acho ele muito bonito Eu acho que se muitas pessoas não soubessem Nessa informação Nem teriam notado E é um bom action RPG, tá bom É... Tá por 52 reais É o menor preço que ele já esteve Então assim Um jogo muito bom Um preço muito bom Pesa 11 GB É melhor se ter espaço aí no cartão de CD Tem inglês, espanhol E é um jogador só, tá Então é uma ótima transformada orquestrada também É um jogo bem legal Tá num preço bem curto Beleza, galera Agora um que eu acho Pessoalmente mais legal É o Izoito Lacrimoz of Dana Esse aqui é bem Hacking Slash RPG O lema disso aqui É sentar porrada em geral Tá Ele é como se fosse um Channel Blade Só que se fosse ação, sabe Tipo, você tá numa ilha e tal Vai explorando a ilha E sentando ali E tem um ponte bicho Que aparece na ilha, cara E se tiver humano também Você tá lendo humano também Entende aí O legal do jogo É que tem uma progressão Meio Metroidvania Mais ou menos Assim, você tem que ir Achando as pessoas As pessoas vão liberando mais locais Aí você adquirir uma habilidade Como se, por exemplo, escalar Aí você vai sumentar Não é que ele é Metroidvania, tá, galera Mas ele tem uma semelhança Mas assim Ele não tem uma progressão É... Aberta, sabe Você tem que ir abrindo aos poucos A ilha que você fica no jogo Tá bom É muito bom esse jogo Tá por 105 reais Na minha opinião Vale a pena Porque não cai muito mais de preço Tá, ó Infelizmente o desconto que tem Nesse jogo é esse mesmo E esse jogo aqui É melhor que o Izoito 9, tá Então você vê o Izoito 8 e o Izoito 9 Esse aqui é melhor, tá É consciência da comunidade Claro, vai ter um outro Que prefere o 9 Mas é consciência da comunidade Que o 8 é melhor, tá bom Então pega o 8 Pesa 15 GB Só tem inglês E é um jogador só Falando aqui em jogos de porrada Dragon Ball Z Kakarot Tá, Dragon Ball Z Kakarot É o melhor jogo de Dragon Ball Pra quem é fã de Dragon Ball E quer reviver o anime, tá bom Outros jogos como o FighterZ É mais focado em competitivo E o Xenoverse é quase o MMO O Dragon Ball Z Kakarot Não é um jogo de luta Ele é um action RPG E ele realmente é uma adaptação da série, tá Eu acho ele muito melhor Os outros como adaptação Inclusive a CyberConnect pra mim Teria que usar esse formato Pra adaptações Porque eu acho que eles mandaram Muito bem nesse tipo aqui, tá Recebendo por 125 reais No Brasil Ou 82 na Argentina E esse jogo aqui Ele tá recebendo muitos arcos Como conteúdo adicional, tá Então fica ligado Se você é fã de Dragon Ball Porque Kakarot vale muito a pena Pesa 17 GB Você tem em português Que é muito importante E um jogador só O Porsche também tá muito bom, tá Ghost Runner Ghost Runner é um jogo maluco assim É um jogo tipo de Action Platformer É... Que você tem que pular nas paredes E você pula em rampa E você joga corda E você senta a espadada E você atira Mano, é um jogo venético Muito difícil, tá Você gosta do jogo Desafiadores Esse é um deles É um jogo bem legal É... Cyberpunk Assim, temática dele, tá E tá por 60 reais nos Estados Unidos No México Ele pesa 11,5 GB Tá em português E jogador só Tem gameplay no canal, tá Você pode ver Ah, como que tá o jogo no Switch Tem um coelho jogando ele aqui no canal Beleza É bem legal esse jogo Mas ele é bem difícil Fiquem avisados Katerine Full Body Tá um jogo da Atlus também Esse jogo aqui Ele é meio narrativo E meio puzzle O lugar é engraçado Que o puzzle desse jogo Ele é opcional Você pode não fazer as partes de puzzle E só acompanhar a história mesmo O jogo custa 82 reais nos Estados Unidos Não tem no Shop Brasil, infelizmente Pesa 14,5 GB Em inglês e espanhol E dois jogadores Provavelmente na parte puzzle, tá Eu não sei informar Que é esses dois jogadores Só tá custado no Shop E o Super No X Tales O jogo que é legal Porque eu quis pegar ele Porque ele nunca fica de promoção Assim, não é que nunca fica Mas é raro Ele tá por 50 reais no Brasil Ou 30 na Argentina Então o preço é na Argentina Tá um ótimo Plataforma 3D Pra quem tá com saudade aí De plataformas 3D E o legal desse jogo É que tem várias fases Mas sendo abrigado É passar por todas Pra zerar o jogo, né Você tem um mínimo De itens que você tem que coletar Nas fases Você pode passar por todas as fases Ou você pode só fazer o mínimo Daquele mundo Vai pro mundo 2 E assim por diante, tá Eu achei bem legal Ele tem uns puzzles também Bacana E o gato tá aqui participando Oi gato Você tá participando do vídeo? Dá um oi pessoal aí Voltando aqui Ele pesa 7,5 GB Tem em português E eu chego só Beleza? Ketsufumaden Andai Mun Esse jogo da Konami É um remake Do jogo de Nintendinho Que eles transformaram em roguelike Que é bem inteligente Porque os jogos antigamente Eram roguelikes Tipo, você morreu e voltou A arte dele é maravilhosa Como vocês estão vendo Nas imagens aí E o preço tá meio salgado Mas ele não fica muito em promoção Porque a Konami não faz Tanta promoção no Switch, tá Tá saindo por 76 reais no Brasil Ou 63 na Colômbia Jogo tem em português É um player só E também é um jogo Relativamente desafiador, tá Não é o roguelike mais Desafiador que eu já joguei Mas roguelikes são difíceis Geralmente, né Pra acabar aqui, ó MLB The Show Tá um jogo da Sony De Baseball Tá no Switch E é muito bom Ela é surpreendentemente bom O coelho foi testar Ele se surpreendeu bastante Eu acho que tier A+, Ou tier S Acho que foi tier A+, E tá saindo por 60 reais No Brasil, tá Baita de esconde No Chile Tem um pouquinho mais barato Tá por 50 reais, né E o jogo pesa 20 GB, né Jogos de esporte São muito pesados, cara O NBA também Pesa pra caramba Enfim Ele tem inglês só E dá pra jogar 4 pessoas, tá Então é um jogo bem completinho De Baseball Eu sei que não tem muito Fã de Baseball no Brasil Mas caso seja um deles Esse aqui vale bastante a pena, tá bom A Sony caprichou Do jogo do Switch Vamos falar aqui A dos indies agora, tá Olha Alguns aqui são bem óbvios Mas como tem gente Comprando no Switch agora E tal Eu vou falar até eles também, tá bom Lembrando que não tá ranqueado, tá galera Star Do Valley Star Do Valley é um jogo de fazendinha Obrigatório Você passa mais de 100, 200, 300 horas Nesse jogo E tá custando um preço muito baixo Que é 17 reais no Brasil Ou 10 na Argentina, tá bom Ele pesa 1,5 GB Tem português E dá pra jogar de 2 agora Tá na atualização Ou online Você pode visitar a ilha dos outros também A fazendinha dos outros Dá pra 4 pessoas, tá bom Esse jogo aqui é muito carismático A história dele é bem legal Você pode interagir com as pessoas Casar Cara, é mó viagem É, falando aqui no trio, né O outro é o Hollow Knight Que também é outro jogo obrigatório Pelo menos você conhecer, sabe Nem que você não Ah, joguei Só pra dizer que jogou, sabe Tá custando 14 reais Ou 7 na Argentina, mano Você tem 10 conto pra gastar nesse vídeo Vem que você vai sair com um jogo Maravilhoso, tá Ele ficou, pra você ter uma noção Em 15º Nos top 200 Um negócio assim Ridículo de alto, sabe E várias eleições Já elegeram ele Como o melhor jogo indie da história Eu não sei se eu concordo com isso Mas eu entendo pelo menos, tá bom O jogo pesa 5,5 GB Tem português E é um player só E o outro aqui do triozinho de sempre É o Celeste, né Celeste é o meu queridinho nesses três, tá Porque eu gosto muito de jogos de plataforma desafiadores Se você gosta de Donkey Kong Algumas partes difíceis de Donkey Kong Mano, esse jogo é pra você Você vai morrer 100, 200 vezes Depende de quanto você quer zerar do jogo Você quer fazer 100% ou não Mas ele não é tão punitivo assim No sentido de Quando você morre Você não volta lá pro começo da fase Você vai bem naquela salinha mesmo, tá Então você não se importa tanto De ficar morrendo E a história dele também é muito boa, tá Eu gosto muito desse jogo E mano, tá sendo por 9,24 no Brasil Ou 5 na Argentina Isso aqui é um ultra, um absurdo Eu sinceramente Entre jogar esse jogo de 10 conto E o New Super Mario Bros. de 300 Eu gosto mais desse jogo aqui, tá É pra vocês terem noção de como esse jogo é bom Tá por 10 conto Então, mano Pega esse jogo aqui, pelo amor de Deus A menos se você não gosta de plataforma, né Aí eu vou entender porque ele é desafiador Pesa 1,5 GB Mas tem modo fácil, tá galera Muita gente não fala isso Mas Celeste tem modo fácil Que ajuda bastante você Não ficar tão difícil assim o jogo O jogo tem em português E é um jogador só O outro aqui é o Rogue Legacy Rogue Legacy 2 Rogue Legacy 2 É um jogo muito bom de roguelike Talvez o melhor depois de Hades Ele é muito versátil Ele ganhou o Coelho Awards Como o jogo mais versátil Que tá custando 83,7 no Brasil É uma promoção recente O jogo saiu agora em novembro Então, até pequeno mesmo Mas na Argentina Tá por 57 reais, tá Então, os dois já valem bastante Porque esse jogo é muito bom, viu galera É muito, muito bom Ele pesa 1,1 GB só Pesa quase nada Tem em português E é um player só, tá Tem várias classes de jogos Mano, você pode ser cozinheiro, cara Mano, esse jogo aqui é muito incrível A versatilidade desse jogo Pega esse jogo aqui Vale a pena Outro Dead Cells Tá outro roguelike também Que também é um candidato aí Melhor roguelike Ele também tem um pouco de Metroidvania Mas como uma roguelike Você não tem como decorar o mapa, né Tá saindo por 50 reais Lembrando que esse jogo aqui É premiadíssimo Ele ganhou de Call of Duty em 2018 Como o melhor jogo de ação Do Game Awards Contra os primeiros índices Que desbancou um jogo grande assim Triple A, né E ele recebeu inúmeros DLCs Conteúdos Inclusive Vai sair um collab dele com Castlevane, tá bom Não sei quando Mas vai sair A não ser a minha game Saindo por 50 reais Pesa 2 gigas Tem português no jogo player só Agora Se você chegar em jogo fofinho Jogo pixel art Olha aqui, ó Outlast 2 Um jogo realistão Muito bonito Um dos melhores gráficos do Switch Só que um dos jogos de terror Mais aterrorizantes do console, tá Então se você tem coragem Pega Outlast 2 aí Que o negócio é tenso, tá bom O precinho não é tenso Esse precinho é maravilhoso Tá 15 conto, mano 15 conto Um dos melhores gráficos do Switch Pra quem tem coragem de conferir Ele pesa 10 gigas Tem português É um jogador só, tá bom Outlast 2 também tem promoção Ficou no highlight Do outro vídeo Outro queridinho meu aqui Spiritfarer Spiritfarer é um jogo maravilhoso É um jogo como se fosse de fazendinha Só que em vez de fazendinha É um barquinho Mas você também vai criando As casinhas A galera que vai entrar no seu barco Tem ali uma mini Cultivação de planta ali De vegetar pra você fazer comida Você vai visitando os lugares Tem até boss battle Cara, é um jogo com uma arte incrível Uma história muito cativante É a arte, tudo Com pacote completo É um tier S aqui do canal, tá Ele não é tier S Porque na época a gente não fazia tier Mas ele seria um tier S, tá E por 15 reais, mano Nossa, tá muito barato esse jogo O jogo tem em português ainda Pesa 4 gigas Dá pra jogar de 2 Mano, dá pra jogar de 2 Perfeito, cara Esse jogo é perfeito, cara Pega esse jogo Outro aqui é o The Messenger Tá, The Messenger É um jogo favorito dos índios do Kolvara Abraço pro Kolvara também, tá Ele é um jogo que ele começa Com uma action plataforma E a segunda metade do jogo Ele vem a metroidvania, tá Então ele mescla bastante O formato dele E ele mistura Jogo 8 bits com 16 bits Então ele é bem legal Que tem essa troca de estética, tá O pessoal tá hypando muito O Sea of Stars Parcialmente porque se passa No mesmo universo desse jogo, tá Então, jogo muito aclamado Tá custando 30 reais É um precinho aí, tá Pesa 2 gigas Tem em português E um jogador só Então ele é um jogaço aí Abraço pro Kolvara Agora o queridinho nosso aqui Meio do coelho Tetris Effect Connected Eu sei que toda vez que tem promoção desse jogo A gente fala Mas a gente gosta muito desse jogo Tá custando 102 reais E 85 na Colômbia E vale a pena Porque esse jogo tem um fator replay muito grande Então você vai jogando ele Eu jogo até hoje Ele, tipo Esses dias eu zerei ele de novo Pela terceira, quarta Sei lá Tem vários modos de jogo E tem o modo online cooperativo Que é uma delícia Tem crossplay Você pode chamar seus amigos do VR Enfim, tá Tetris Effect Ele é mais um jogo assim Não é que ele é um jogo mais musical Do que Tetris Mas ele é uma junção Do jogo Tetris Com uma experiência audiovisual Tem um audio design genial Assim Acho que é o melhor Audio design dos jogos Assim, tá É maravilhoso isso aqui Pesa 4GB Tem inglês e espanhol Não tem muito problema Não tem português Porque não tem Nenhum diálogo no jogo Dá pra jogar 4 pessoas No mesmo console Ou 8 online Tá bom Eu sei que eu falo muito De Tetris Effect Com ele também Mas a gente fala muito Porque ele é muito bom E a gente sabe que as pessoas Tem um pé atrás Pra ser Tetris Mas vale muito a Tetris Chicori Chicori é um jogo maravilhoso Pra quem tem filho Que é jogar um jogo cooperativo Com o filho Porque é um jogo preto e branco E o segundo player Vai pintando a tela Vai colorindo, tá Isso é uma mecânica do jogo Então tem hora que você tem que colorir Pra passar das dungeons, tá Porque ele é meio zeldinha Mas o segundo jogador Pode só ficar brincando de colorir Enquanto o jogador avança Então não dá pra ter Sérgio com filhos Bem legal Tá saindo por R$67 Ou R$56 na Colômbia, tá É um preço um pouco alto Perto dos outros jogos aqui Que são melhores, né E são mais baratos Mas eu acho que vale Bastante a pena, né Lembrando que esse estúdio aqui É o mesmo estúdio Que publicou o Tunic, tá Então eles são focados Nesses jogos fofinhos Maravilhosos e ótimos Jogos de qualidade Jogo pesa 2GB Tem em português E dá pra pegar duas pessoas Como eu bem falei, né É feito com muito carinho Esse jogo, sabe Quando você vê um carinho Muito grande no jogo É um jogo assim, cara To the Breath To the Breath é um roguelike de estratégia Ele concorreu Como o melhor jogo de estratégia Eu acho que ele perdeu Porque foi o ano de Fire Emblem Ou ele ganhou Porque foi em 2018 Lembro bem agora Mas ele foi muito reconhecido Na época Até hoje Com os lados melhores O roguelike de estratégia Que tem Tá por 33 reais Então você gosta de roguelike Gosta de estratégia Ou um ou outro Ou os dois Tag to the Breath Que é um jogo Muito aclamado E tá no preço bem bacana O jogo pesa 500 MB Pesa quase nada Tem em português É um jogo só Agora um favoritinho meu aqui DreamScaper DreamScaper é um jogo Que eu acho muito injustiçado Quase ninguém fala dele Ele é bem legal Porque ele tem uma trilha Melancólica Muito bonita Inclusive É o mesmo compositor Daquele RWBY Aralphal Eu falei com ele E parabenizei ele Pelos trabalhos e tal E é um roguelike de ação Muito legal Onde as coisas se passam nos sonhos E os grandes chefes São os medos do ser humano Sabe? Tipo assim Medo de você errar Esse tipo de coisa Cara E o combate dele Como o roguelike Tem um monte de itens Que vão se desbloqueando Habilidades Cara Eu gosto muito desse jogo E o gráfico dele é bonito também Tá? Tudo isso por 50 reais no Brasil Ou 27 no México Então pega no México Tá bem mais barato Né mano? É... Pesa 5 GB Tem inglês e espanhol E é um jogador só Super Liminal Super Liminal É um dos melhores jogos de puzzle Que eu já joguei na vida E... É um jogo que mexe com perspectiva Tá? Assim Você pode colocar isso na escola Tipo assim Caso você seja professor Você pode levar esse jogo pra escola Que é incrível Como ele trabalha com perspectiva Caso você seja professor de arte Ou matemática Né? É... E o legal dele é que ele tem uma história Que é simplesona Como né? Um jogo de puzzle Mas Ele junta o gameplay com a história E dá uma mensagem muito incrível Cara Assim Realmente bem legal Uma mensagem impactante E o gráfico dele é muito bonito Tem vários Nossa Esse jogo aqui é muito bom Tirece também E tá por 47 reais no Brasil Ou 40 na Colômbia Tá? Recomendo bastante Ele é curtinho 6 horas você zera esse jogo Tá bom? Pesa 5,5 gigas Tem em português É um player só Card Shy Card Shy que é um jogo diferentasso Tá? Não tem gênero nesse jogo Dá pra falar de puzzle Sei lá mano É um jogo que te ensina Truques de roubar Mesmo assim Trapassear de cartas É... Ou truques de mágica Também Como por exemplo Ah Quando o cara fala Ah escolhe uma carta Ah vou embaralhar essa carta No meu baralho Ah essa carta aqui é sua Esse jogo te ensina como faz isso E dá um gameplay pra você Com isso Você tem que enganar as pessoas Você tem que ganhar os jogos Roubando Tá? É... É muito criativo E é bem legal pra quem tem Curiosidade nessa parte De cartas, de mágica Enfim E tá custando 35 reais Tá? Um preço bem bacana pra ele O jogo tem 1,5 giga Tem em português E um jogador só Por último aqui Um jogo que não é top 15 Só porque ele é bem baratinho E bem diferentão Né? Então eu quis trazer um jogo Mais diferentinho Que é o Fantasia Fantasia é um jogo Bem simples assim Bem do que os tipos Que jogavam de flash Sabe? Só que ele é bem feito Porque os jogos aqui Você tem que trabalhar Com a física das rodas Né? Do lado de trás Do lado da frente Pra não tomar o carro E aí você tem uma fase Que você vai aprimorando O seu carro Até passar a fase E tem um chefão no final Tá? O legal é que tem Esses chefões aí Além da arte Bem psicodérica dele Eu gostei desse jogo Eu acho que não é Uma super experiência Meu Deus do céu Gote Até por 6 contos Na Argentina Mano Tá isso bem legalzinho Aí pra quem quer Um jogo desses tipos É porque agora Tem saudade, cara A gente jogava lá no flash E era divertido assim Era um jogo tudo ruim Era, mas a gente tem saudade Entendeu? Então se você quer jogar um jogo Estilo aqueles Mais bom Tem o Fantasia No Brasil Tá por 18 reais Também Um preço bem legal Jogo pés aqui Dos megas E tem inglês e espanhol Um jogador só Beleza? Aqui nos highlights Tem vários jogos incríveis Tem Moomerang X Tem Death's Door Que foi um pecado Que eu tirei ele Do top 15 de indies Porque ele é top 15 Tem mais Dragon Ball Xenoverse 2 Tem Mario e Sonic Nas Olimpíadas Que é exclusivo Tem Ratsune Miku Tem Dusty Diver Que é um jogo muito legal De beat'n'up Japonês Por 18 reais Tem, mano Darksiders Tem Last Campfire Que é a empresa Do No Man's Sky One Piece Pra quem gosta Vários jogos legais Vou deixar vocês Com Highlight E agradecer E dizer que Completamos a missão 50 promoções aqui 50 promoções No vídeo da segunda Mais 15 promoções Na quinta Que foi quando saiu 115 promoções Se você conhece Algum canal de Nintendo No mundo Que destacou 115 promoções Me manda Porque eu não conheço Nenhum desses jogos É uma tranqueira No máximo Aqui o Fantasia Que é meio Tosqueirinho Mas a gente gosta dele Tá? Então uma curadoria aí Bem legal pra vocês Que a gente fez Com muito trabalho Não foi do melhor jeito Como eu comentei Até agora Eu não tô no cenário habitual Não estou em casa ainda Mas até segunda-feira Eu já estou No próximo vídeo de promoção Então assim Galera Agradecer A compreensão de vocês Com as falhas Agradecer a audiência Eu não sei Que também Quase todo mundo Torrou todo dia no Natal E tá assistindo esses vídeos Aqui agora com a gente Agradecimento Que eu tô ficando por aqui Até segunda-feira Valeu Falou Agradecer a audiência Agradecer a audiência Agradecer a audiência Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.